Fala amigos, Fala amigos do canal Brasil em Duas Rodas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a playlist Momento da Manutenção. No vídeo de hoje nós vamos fazer um procedimento muito simples, mas que muitos motociclistas ignoram, outros até nem sabem fazer de forma correta. Hoje nós vamos esticar a corrente da nossa motocicleta, né? É um procedimento extremamente simples, mas que requer alguns cuidados e pequeno conhecimento técnico aqui. Antes de começar a fazer o processo, quero mostrar para vocês aqui como esse processo deve ser feito, quais cuidados você deve ter antes de executar esse processo. Então vamos lá? Quando você faz esse procedimento, você estica a corrente da sua motocicleta, você tem que ter em mente que a sua corrente, ela precisa ter uma pequena folga, tá? A corrente de vocês, ela não pode estar completamente esticada, dura, não pode, tá? Por quê? Aqui a gente tem um monoshoque, certo? Esse monoshoque aqui, de acordo com a sua pilotagem, você vai passar por diversas ondulações, aonde você vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. E a corrente da sua motocicleta, ela acompanha esse movimento. Você passou no buraco, ela vai descer. Você subiu do buraco, ela vai esticar. E esse movimento tensionador é o que vai estar esticando e recolhendo a corrente da sua motocicleta. Então, quando você tem uma corrente muito esticada, na hora que você passa por um determinado buraco, você não deixa margem para que a sua motocicleta tenha a folga necessária na corrente para que ela possa acompanhar. E isso é muito, extremamente perigoso, porque você pode acabar arrebentando o elo da sua corrente e você pode também, como consequência, além de arrebentar o elo, você pode ter o travamento da roda, porque a sua corrente pode ficar presa aqui ou até mesmo presa aqui dentro. Então, pessoal, tenha em mente que é preciso ter uma pequena folga. Não é aquela folga absurda. E aí você pode estar se perguntando, Edu, qual é a folga ideal que eu deveria deixar para a corrente da minha motocicleta? Bom, isso é muito relativo, tá? Cada montadora, no manual de instruções, no manual da motocicleta, ela determina que cada motocicleta tenha uma folga, uma determinada folga, que geralmente é dada em milímetros. Esse procedimento que eu estou mostrando para vocês aqui é feito na minha motocicleta. É uma Phaser 250. Só que, independente do modelo da sua motocicleta, o procedimento que você vai executar vai ser parecidíssimo com esse, tá? Não estou dizendo que vai ser esse, vai ser bem próximo disso. Não vai mudar muita coisa. Pequenas adaptações. Para começar, nós vamos afrouxar essa porca e essa conta porca. Para isso, nós vamos utilizar algumas chaves, tá? Vamos usar a chave 12, chave 13. Mas antes de fazer o afrouxamento da porca e da conta porca, nós vamos soltar o parafuso da roda aqui, tá? Não precisa necessariamente soltar, somente afrouxar um pouco. Vamos utilizar uma chave, deixa eu ver aqui, uma 22 e uma 19. A gente não precisa usar força, tá, pessoal? Aqui a gente só mesmo, aqui somente vamos segurar uma e a outra nós vamos fazer o movimento, ó. Bom, aqui eu vou utilizar uma chave 13, tá? Para soltar a conta porca. Afrouxei do lado de cá. E agora eu vou afrouxar do outro lado a conta porca. Pronto, pessoal. Afrouxei a porca contra a porca. E agora, ó, olha a diferença, ó. Ó, a corrente parece até um bambolê, ó. Totalmente frouxa. Agora nós vamos esticar a corrente da forma como deve ser feita. Jamais andem com a corrente da motocicleta de vocês assim, que é até perigoso a corrente sair da motocicleta, soltar lentamente, e nós vamos apertando a porta. Ó, já prendeu aqui. Já começou a dar pressão. Observa, pessoal, quanto mais eu apertar aqui, ó, tá? Essa porca aqui, observa essa marcação aqui, ó. Como é que ela vai andar para trás, ó. Deixa eu chegar para cá. Olha lá, ó. Olha como é que ela vai andar, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho. Ó. E nesse exato momento, tá? Além de... Tá, o parafuso tá andando aqui, ó. A corrente também, ela tá tensionando. Ó. Aquela folga que tava anteriormente, ó, já diminuiu, tá? Já diminuiu. Então a gente vai tensionando aqui. Observa o movimento da corrente, ó. Olha lá, ó. É importante que vocês façam esse procedimento dos dois lados, para que você não aperte muito de um lado e o outro lado fique frouxo. Ó. É importante aqui, ó, que vocês olhem também a marcação, ó, o risco, tá? O risco é um limitador para que vocês possam ter a noção até onde você deve, até onde você pode esticar a corrente de vocês. E vou pro outro lado, e vou verificando a folga da corrente. Ela tem uma folga boa. Não vou apertar muito mais do que isso. Porque se eu apertar mais, eu vou acabar esticando mais a corrente do que eu deveria, ó. Ela precisa ter essa folga tanto em cima, quanto embaixo, ó. Ela não pode ficar muito esticada em cima, nem muito esticada embaixo. Porque se ela ficar muito esticada de um lado e não muito esticada do outro, ela vai ficar ovalizada. Ela vai ficar assim, ó, meio torta. Agora que ela já está bem esticada na direção de uma da outra, agora eu vou começar a prender a contraporca. A contraporca é o que vai fazer com que a corrente não saia do lugar. Deixa eu ver se eu consigo travar ela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Vai ficar um pouco torta a imagem, tá? Mas o mais importante é o entendimento. Pronto. Ó. Pronto, travei. E agora vamos travar do outro lado. Pronto. Corrente esticada de forma correta, como deveria ser. Bacana. Serviço feito de forma rápida, tranquila. Um serviço limpo. Um serviço que você faz aí em 15, no máximo aí uns 20 minutos. Pra fazer esse procedimento. E agora, pra completar esse serviço, nós vamos utilizar o nosso Mobil Supermoto. Lubrificante pra corrente. Pessoal, no canal já tem um vídeo falando sobre esse lubrificante pra corrente aqui, tá, pessoal? Já fiz um vídeo review desse lubrificante pra corrente aqui, falando direitinho sobre as especificações, sobre as características, sobre os procedimentos pra você utilizar o Mobil Supermoto. E agora eu vou mostrar pra vocês como você deve fazer a aplicação na corrente da sua moto. Desse produto aqui, ó. Mobil Supermoto. Primeira forma, pessoal, que você tem que fazer, tá, de forma tranquila, é você vir, tá, ó, aplicando. Lentamente, ó. Não precisa lambuzar a corrente de vocês, tá? Por que eu tô passando de baixo pra cima? Porque depois que a corrente começar a rodar, o óleo, ele vai escorrer pra dentro. E se eu botar ele daqui, ele vai escorrer pra fora. Não precisa lambuzar. Ó. Se você não tem um cavalete central, como eu não tenho, tá, não tem problema. Você pode fazer a aplicação do jeito que eu tô fazendo. Evita aplicar assim, ó, tá, porque esse aqui é um lubrificante pra corrente. Se você aplica ele assim, ó, ele pode escapulir e vir aqui, ó, pro pneu. Pode acabar lambuzando o seu pneu todo e prejudicando a sua pilotagem, fazendo até com que você possa ter um problema e escorregar, enfim, deslizar, ter uma queda com a sua motocicleta. Então, a melhor forma, se você não tem aquele aplicador, aquele, aquela ponteira, aquela pontinha fininha, tá, a melhor forma de você aplicar é dessa forma, pessoal. Nunca aplica direto, ó, sempre um pouquinho, um pouquinho. Tá aí, pessoal, corrente esticada e lubrificada. Isso aí foi mais um videozinho aí pro canal Brasil Duas Rodas. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Dá o apoio aí, tá, deixando o like de vocês, já que o like de vocês sinaliza pro YouTube que o vídeo é relevante. O YouTube propaga o vídeo pra toda a plataforma. E, claro, deixe o comentário de vocês. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui, pessoal. Ó, pessoal, também já tá disponível o guia completo de cuidados indispensáveis pra sua motocicleta. O link que você encontra aqui no QR Code ou então aqui na descrição do vídeo. Você também pode encontrar o guia básico de cuidados indispensáveis pra sua moto também diretamente no site www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com Ou então guiacompleto.brasilduasrodas.com Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto